Valdivino mostra o projeto apresentado pela Prefeitura para reformar a Praça do Trabalhador e não concorda com a primeira planta que, segundo ele, não foi discutida com os donos de bancas da Feira Ripe. Nele, mais de 1.600 feirantes perderiam espaço por conta da Avenida Leste-Oeste, que passará na praça. Nós não somos contra a revitalização, somos contra a forma que foi apresentada. E todo mundo, eu acho que as pessoas tinham que buscar a associação, conversar com a associação para entender a quantidade de pessoas que existem dentro da praça. Nós estamos falando de mais de 5 mil famílias que defendem o seu Gampão, que ganham dinheiro ali. Como empresário, a 44 só existe por conta da Feira Ripe e nós queremos defender o feirante. Na audiência pública para discutir o projeto teve muito bate-boca, mas a Prefeitura garantiu que essa planta pode ser alterada e que foi feita, mas por conta da licitação, que é concorrida por três empresas. Sendo declarada vencedora, com certeza, antes disso a gente terá condições de avaliar o projeto e fazer as interferências que forem necessárias para atender o anseio dos feirantes. Ainda não tem data para a reforma começar, mesmo assim, os feirantes também estão preocupados em saber para onde eles vão quando toda a praça virar um canteiro de obras. Não sabemos aonde iremos ficar, colocamos algumas propostas diárias, mas não tivemos resposta. A Prefeitura também não apresentou nenhuma solução nesse sentido. Pelo visto, ainda vão acontecer muitas reuniões como essa até a aprovação da planta e o começo das obras. O poder público tem que requalificar, tem que dar ao feirante mais condições de trabalho, mas sem diminuir aquele espaço apertado que ele já tem. Nós temos que melhorar para que o turista de compras, que está na 44 e abandonou a Feira Ripe, volte para dentro da Feira Ripe. Mesmo com tantas polêmicas, espera-se que no final, esse cenário de abandono seja substituído por outro. É você trazer uma dignidade, banheiro, uma melhor logística, locomoção, fazer uma padronização das bancas, organizar a feira de tal forma que você tenha realmente uma condição melhor de atender o consumidor e também o feirante.